Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Esther Vargas. Rosela continua a dar cartas no apoio às famílias. Agora, decidiu já reduzir o imposto sobre prédios urbanos cobrados às famílias com filhos, apesar da taxa em aplicação ser já a mais baixa permitida por lei. Parecendo que não, esta medida tem um impacto bastante significativo no orçamento das famílias, que na proporção do seu agregado familiar, podem sentir algum alívio ao verem a redução deste imposto municipal. É que, no caso de terem um filho, a redução será de 10%, 15% se tiverem 2% e 20% se tiverem 3 filhos ou mais. Para além deste alívio imediato, esta é uma medida que pode levar as pessoas a optarem por Rosela como local de residência, sobretudo se os conselhos vizinhos não seguirem este exemplo. Na última sessão da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul afirmou que o Executivo estava a ponderar a situação, mas não deixou de salientar que o IMI já estava nos seus valores mínimos. Seria bom que a Câmara Municipal tomasse uma decisão sobre esta matéria o mais depressa possível, para que as pessoas possam começar a fazer contas à vida e a fazer as suas opções. De qualquer modo, mesmo que a decisão seja favorável à redução do IMI para famílias com filhos, já se irá a reboque de quem, sem qualquer tipo de constrangimento, tomou a dianteira. Mas o apoio às famílias com filhos em Rosela não ficou pela redução do IMI. No arranque do novo ano escolar, a Câmara Municipal distribuiu aos alunos do primeiro ciclo do Conselho um kit com material escolar considerado essencial. Sabendo nós que o mês de arranque do ano letivo é sempre um período de grande sobrecarga financeira, esta medida do Executivo Ocelense contribui claramente para o alívio das bolsas dos pais, dado que o material distribuído é essencial às atividades dos alunos e é uma despesa que os pais já não terão. Estas medidas, que foram tornadas públicas na presente semana, a par de outras que têm vindo a ser implementadas em prol da família, demonstra claramente que os responsáveis autárquicos voselenses estão perfeitamente atentos às necessidades das famílias e que contribuem, ainda que de forma simples mas eficaz, para atenuar as dificuldades com que as famílias com filhos se deparam, tornando Rosela num Conselho amigo das famílias. Que a dinâmica do Edil voselense, engenheiro Rui Ladeira e da sua equipa, possa ser uma referência para os demais autárquicos da região de Lafões, pois é atuando desta forma, a par da atração de empresas que geram postos de trabalho e do fomento dos produtos endógenos e das atividades tradicionais, que poderemos atrair mais pessoas que aqui se vão fixando, tendo a estabilidade necessária para constituir família e desenvolver a região de Lafões. E sobre Lafões e os seus projetos comuns falaremos em próximas crónicas. Até para a semana.